E aí galera finalizando aqui esse 10 eu falei que não ia gravar mas é um cenário novo né faz tempo a gente abre aqui uma vez por mês e esse 10 anos quando tá em cenário novo é é muito bonita viu mostrar aqui um pouquinho o trânsito conversar né o velho que tá aí limpando eu tava passando óleo eu passei do outro lado e faltou energia já já ia quebrar o motor tava igual a sua madruga faltou energia quebrou a televisão tentei ali mexi a tomada é mexendo o botão aqui do automático que é o nome disso aqui é automático e nada né e não me vem na cabeça agora tu foi ali apagou a luz até tu acender e disse faltou energia cavalo e eu não tinha percebido nem me passou pela cabeça em queria que mande uma mensagem aqui também perguntando ou dizendo né e a pousada tá com tá com problema no portão aí tá no prego tem que ir caindo na pousada tem que sair pelo portão pequeno ou abrir na mão tá com o mês que eu ligo lá pedindo a base do motor que tem uma chave que você enfia desacopla né pois é mas tá quebrado tá com o mês que eu ligo lá pra WD segurança e eles não resolvem isso já mandei mensagem pro rapaz vindo pra piscina uma vez a irmã dela fez aniversário aqui eu até falei com encrenca mas a encrenca disse que é alugada não sei se é caro ou não tem dinheiro ela fez um bolo aqui de dois andar três andar sei lá e aquela frente da casa ali ela botou uma uma cortina todinha ficou linda isso há uns dois anos atrás ela cobriu toda ficou massa eu até comentei mas a encrenca disse que ou é caro ou o mesmo barata não tem dinheiro né até do que eu entendi e agora vem na cabeça duas vezes de eu pagar de eu pagar o aluguel dessa cortina eu uso é muito cedo o hélito faz só lamber mesmo é o certo né já fica lisinho né e eu melo demais e basta deixar úmida né é só dar o sombreamento ó basta sombrear mesmo mal tem ó tá vendo é só a sombrazinha eu lambuzo tudo e gasta menos fica parece que fica mais bem feito e talvez seja assistir melhor né não sei mas aparentemente fica mais bem feito gasta menos e sai fácil uma coisa velho tu tem é limpo e é zeloso viu lava a moto dele lava aqui lava o quintal lava na casa dele tá levantando os pesos agora de cimento em casa se você lembrar me dá um toquinho eu vou lá cimento o que ele cimento não é uma original mano de ferro de ferro estomago de estação saco de boxe que hora seis horas se ele dá um toque se você lembrar eu vou lá também não dar em sequênciazinha eu tô fazendo os polichinelas nas coisinhas tô comendo bem besteira né comparado a academia mas o cara tá tá vendendo uma estação uma bicicleta eita bicicleta de boxe eita bicicleta de boxe eita bicicleta de boxe arruma de peso duas barras aí é e a estação que é uma estação estação malha tudo aquela de oito e um é malha tudo o que mais e quantos a bicicleta peso arruma de peso tá dando seis compras eita passando o cartão de tudo o manibutou cinco mil as coisas do carro tudo zerado né mano a forcinha ali que saia as coisas do carro tudo zerado saiu se pensar de lixo tô com o spray preto fosso que tá aqui ó eu pensei que jala aqui todo o que passa uma coca lixazinha lixa verdade tá matando o carro ali verdade a gente não liga mano eu acho que nem fiz a abertura faz falta não né pessoal mas deixa eu dizer que a gente tem aqui no canal essa ideia não adianta mais não é que sempre tem escrito novo pessoal tem que tem que fazer o vídeo pra todo mundo é melhor você avançar o vídeo aí três minutos e eu falar do que chegar um chato em primeiro vídeo aqui dizer que eu não fui logar o ponto que eu não ensinei nada que o cara o cara é chato aí dá raiva aí eu digo é assim tá 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 pronto bem facinho mas já passou já tá com seis minutos aqui é que o lado sempre é diferente né tem vezes que falo devagar rápido tem vezes que é rápido tem vezes que eu esqueço mais chato de limpar vidro traseiro aqui debaixo de Santo Antônio tá solto aí tapete mais chato aí deixa eu pegar aqui debaixo esse vidro traseiro aí aqui ele tá solto quebrado ó dura fox um pingo de super bonde só pra dar no silicone né verdade ó um vectra um dia desse era novo né não era cara já tá em falta já é grande viu é bonito ainda é um pejorado que se eu me esquecer Você passa a noite zoando aqui. Três da manhã tem que vir aqui desligar. Que coisa linda é essa, gente? Linda, 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 viu? Fantástica, sensacional. Maravilhosa. É lindo o carro. Não é tu não, viu? É o carro. O que é isso, gente? Olha aí. Não é bombonão, mas que é natural, viu? Natural? Natural. Olha. Tô aprendendo aqui, mas não é bombonão, é natural. Aqui é o Hércules. Você tá aqui é o Hércules. Se fosse um compressor daqueles máximo, né? Que borracheiro tem. Tinha uma asinha aí pra umas horas, né? Sem energia. Se eu andasse fosse minha, eu já tinha feito vala ali no Neto Pneus. Quatro pneuzão. Mas... Roda cinco mil quilômetros aí. O carro tá bombeando, viu? Será que isso afeta aquela questão? O Hércules disse que foi só ali na rua se a gente ia bombeando. Quando bota 120, quando você pisa no freio, é uma tremenda era danada. Será que afeta? Tudo acontece, né? Um carro é... Tudo é milimétrico. Acho que não. Ali é passado com o pincel. Não sei se é um produto mais grosso ou se é assim mesmo. Aquele número, velho, 0303. Não sei se é um número padrão. Um dia desse foi o atacarejo. Depois daquele dia ligaram, era claro. Eu atendi pensando que era eles de novo. Deve ser um novo padrão de 0800. Ou 011. Não sei. Enfim. Show! Tá impecável. Só aspirar dentro. Perfumezinho. Botei aqui o desinfetante. Cheiroso, viu? Dei com ele duas horas aí. Uma noite dessa. Já tá com mais de uma semana. Desceu ontem com ele hoje. Tempo voa demais. Muita coisa pra... Pra fazer. O jipe já tá... Tecnicamente sujo. Essa aqui a porta é original. É boa, viu? É grossa. Abre fácil. Abre fácil. Então, eu tô roubando o cabo aqui. De coincidência, sabia. Tu ia olhar e... Ia ver aqui uns pontos de ferrugem. Vou botar um spray aqui de antiferrugem. Pra esse cabo aqui não torar. Tchau. 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 Tô com as tintas ali penduradas, ainda não pintei, sim. Tá ali no armador, ó. Foi o rolo e a tinta. Depois eu comprei o verniz pra pintar essa mesa. Isso é cobrado, não tirou. De preta e tinta? Tá ali no armador, ó. Rolo, tinta. Tinta aqui de preta aqui de novo. Tinta de ferro. Tiduel tu comprou aquele... Um SW4 dessa daí. Da antiga prata. Qualquer dia a gente lava ou filma. Aquele do Veloster. Acho que eu comentei, né? É o mesmo dono da XRE 190 também. Cadê? Cadê? Cadê a que tu enxuga? A primeira lá. A verde? Você tem a chave dele? Tá antiga, viu? A chave da S10. Parecia uma chave de... de... de ônibus. De spin. Nem reconheci. Só vejo assim pegando e na mão, né? Ó. Quadradinho. Aqui tá bonito, ó. Ainda vem aqui pendurado assim. E ainda mais com... com o negócio aqui aberto. Achei... Eu achei feio. Como é que tá, mano? Acho que era assim. Ó. Ó. Ó a Riva. Ó o golzinho azul, ó. O que que ela é no caso? Ó. Ó a Riva. Se eu tivesse um banho nele ia ser chovo. Tá sem energia. Para ali. Tá igualzinho. Entendeu? Tá na pousada, aí eu falei. Tava sem energia. Fechou, não foi o Douglas ali? Onde pintamos o freio do Renegade. Aquele portão preto ali. Tá ali, ó. Mudamos para a rua Rui Maia. Ah. Eles estão naquela oficina vizinho. O atacadão Leonardo. Tem um atacadão Leonardo. Esse... Atacarejo aqui? Esse da esquina? Aí vizinho tem uma oficina. Eles estão lá. A rua aqui é movimentada. Tem de tudo. Aí. Aí, velho. Malandre, ó. Lindo. Parece ser o Alander. O motor da Yamaha é tão calado. Homem ali carregando as plantas. Bom, galera. Tá aí. Mais um entretenimento. Tomara que tenha gostado. Vídeo todo de onze horas, dezoito horas, vinte e três horas. Valeu. Meu Instagram é brito ao meio do YouTube. O Hélio daí tá bombado agora. Homem tá bombado, viu. Valeu. Valeu.